A centopeia, a parte 2, começamos na corda Ré. E é tudo igual à corda Sol. Ré, Ré Mi, Mi Fá, Fá Sol, Sol A. Depois repete. E Ré, Ré Mi, Mi Fá, Fá Sol, Sol A. A parte do sapo é Ré Mi Fá, Sol A. E Ré Mi Fá, Sol A. Vamos fazer com o violino. Colocamos o violino. Vamos ver se temos aqui a linha. Puxamos a linha para trás. O indicador vai para a corda Ré. E é Ré, Ré Mi, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Depois repete. E Ré Mi, Mi Fá, Fá Sol, Sol A. A parte do sapo. Ré, Mi Fá, Sol A. E. A última nota. Este dedo vai apanhar as cordas todas. E. Parecida à música do Passos. Outra vez. E. Vamos com o play along. Prepara na corda Ré. A salinha está à direita. Volta. Três e. Um, dois. Dois, três. Três, quatro. Volta à corda Ré. E. Um, dois. Dois, três. Três, quatro. Ré. Ré mi, fá a salvar. Um. Puxa as cordas. Trê. A CIDADE NO BRASIL